Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar com galinha botando ovos. Também vou dar o significado de sonhar com galinha depenada. Também vou dar o significado de sonhar com galinha dentro de casa. Também vou dar o significado de sonhar com galinha morta. E por último, eu vou dar o significado de sonhar quem encontra uma galinha. Você já teve alguns desses tipos de sonhos? Não sabe os seus significados? Então, fica comigo, assista esse vídeo até o fim, que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha, dê um joinha aí. Vamos lá, sem perca de tempo. Primeiro, eu vou dar o significado de sonhar com galinha botando ovos. Esse sonho é muito bom. É um sonho positivo. Significa prosperidade. Também significa sucesso. significa conquistas e significa que você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Também sonhar com galinha botando ovos significa que, se as portas estão fechadas para você, portas de emprego, de negócio ou algum tipo de porta que estão fechadas para você. Então, sonhar com galinha botando ovos significa que as portas começarão a se abrir na tua vida. Também sonhar com galinha botando ovos significa saúde. Se você, há alguns dias, não vem estando bem de saúde, não está passando bem de saúde, então sonhar com galinha botando ovos significa que, em breve, a tua saúde vai ser restaurada. Também significa prosperidade financeira e muitas bênçãos chegando para você. Agora, e você sonhar com galinha depenada? Esse sonho já não é bom. É um sonho negativo. Significa que você pode estar se sentindo meia ou meio deprimido, vulnerável, com insegurança e com medo de alguma situação. Também sonhar com galinha depenada pode indicar que você está com o sentimento de perder um relacionamento amoroso ou que você está com um certo sentimento, você está sentindo que poderá perder um emprego. Ou seja, também sonhar com galinha depenada é medo de perder algum tipo de relacionamento. Seja relacionamento amoroso, de trabalho, de amizade ou de algum tipo de negócio. Agora, também sonhar com galinha depenada dependendo do que você está passando na vida real pode indicar que alguém pode estar querendo se vingar de você ou que você que está com o sentimento de vingança contra alguém. Se você está com o sentimento de vingança contra alguém, ore a Deus, perdoe. E se alguém está querendo se vingar de você, ore a Deus e peça livramento. Porque sonhar com galinha depenada, esse sonho não é bom. Você tem que orar, repreender todo o mal, para que nenhuma dessas questões que eu acabei de falar que não venha sobre você. E se já está acontecendo. Alguma dessas coisas que eu falei sobre sonhar com galinha depenada, se estiver acontecendo com você, ore a Deus, repreenda todo o mal, que Deus vai te dar vitória. Agora, e você sonhar com galinha dentro de casa? Aí o sonho já é bom. Significa bênçãos familiares. Significa união, amor, harmonia e felicidade familiar. Felicidade no relacionamento. Felicidade entre pai e filhos, ou entre filhos e pais. E felicidade entre a parentela, entre os parentes. Então sonhar com uma galinha dentro de casa, esse sonho é bom. É bênção familiar. Agora, e você sonhar com galinha morta? Aí esse sonho já não é bom. É o sonho negativo. Significa um alerta para você cuidar das suas finanças, pois poderá ter problemas financeiros, perdas financeiras, prejuízos financeiros, até mesmo alguma perda de um emprego, perda de um negócio, perda de algum tipo de comércio. Então sonhar com galinha morta não é bom. Ore a Deus, repreenda todo o mal, porque indica perdas financeiras. Ore a Deus e vigie para que você não tenha prejuízo financeiro. Também sonhar com galinha morta? Revela cuidado com a tua saúde. Cuidado com a tua saúde física ou emocional. E por último, você sonhar que encontra uma galinha. Você sonhar que encontra uma galinha, esse sonho é bom. Significa que vai aparecer uma grande oportunidade para você. e é uma oportunidade que você já estava esperando há tanto tempo. E essa oportunidade vai ser muito boa para você, vai ser uma bênção muito grande que vai aparecer para você em breve. Então sonhar que encontra uma galinha é uma... ou uma grande porta que vai se abrir, ou uma grande oportunidade da sua vida que você vai ficar muito feliz. Então está aí as interpretações de sonhar com galinha botando ovo, sonhar com galinha depenada, sonhar com galinha dentro de casa, sonhar com galinha morta e sonhar que encontra uma galinha. Que Deus possa te abençoar grandemente. Se inscreva nesse canal, comente, compartilhe e que Deus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.